O Direto da Redação fala agora sobre a possibilidade de o comércio permanecer de portas fechadas por mais duas semanas. Lembrando que nós temos o apoio da Ideal Veículos, o carro ideal para você está aqui. Bom, depois da entrevista coletiva da noite desta segunda-feira, o governador Carlos Moisés deu a entender que deve prorrogar por pelo menos mais duas semanas o fato de o comércio ficar de portas fechadas. O transporte coletivo entra nessa mesma situação. Quando questionado sobre esse assunto, ele deu a seguinte resposta. Tanto a questão de transporte coletivo não retoma e o comércio também a gente entende que a liberação geral hoje é precoce. Apesar de haver uma demanda para a retomada do comércio, de modo geral, a gente liberou algumas casas que comercializam chocolates em função da Páscoa, principalmente as que estão em vias públicas, não em shoppings, não em centros comerciais, para que não haja aglomeração de pessoas. É isso que a gente tem hoje em termos de liberação. Bom, a gente vai acompanhar ainda hoje se isso deve ser oficializado ou não, já que havia expectativa por parte de muitos comerciantes em retomar as atividades nesta quarta-feira. Muitos estão preocupados com a situação econômica e, por um outro lado, existem as pessoas que defendem a continuidade do isolamento social. O que você acha disso? É possível que o comércio fique fechado por mais duas semanas? Você acredita que é a melhor alternativa ou você acredita que já seria a hora de retomar gradativamente as atividades? Deixe o seu comentário. Música 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 Música